Fala galera, cheguei, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, opa, você que tá aqui agora no canal, já deixa o seu like e eu vou falar o que a gente vai ver hoje, tá vendo aqui onde eu tô? Tô no Brás, tô aqui na rua Monsenhor de Andrade e eu vou filmar hoje um pouquinho de tudo, tá? Mostrar um pouquinho da rua, mostrar shopping, mostrar contatos, então se liga aí, hein? Vou mudar a câmera agora pra gente ver aqui. Estamos aqui galera, olha aí ó, short jeans, ó, body 10 reais, esses precinhos aqui vocês adoram, né? Esses são os precinhos que a gente gosta. Pessoal aqui tá com frio, hein? Tá muito frio hoje, gente. Olha a bolsa, tem de tudo um pouco aqui, esse é o Brás, velho de guerra, a moda infantil. Monsenhor de Andrade, os shoppings todos abertos já, começa a abrir as duas da manhã, gente. Aqui ó, banquinha de rua, bastante coisa, hein? O que vocês gostam de ver? Ó, tem até relógio. Vou mostrar pra vocês ali o relógio. Olha o relógio. Ó, bem arrumadinho, hein? Moda infantil. Esse é o Brás, pra você que quer fazer seu pedido, quer fazer sua compra, vou deixar alguns contatos aí pra vocês. Tem que tomar cuidado pra não ser atropelado aqui também, né? Que é toda hora, carro que vai e volta. Correto, correto. Ó, bermudas. Tô vendo aqui que se eu consigo pegar algum contato fera pra vocês, a gente vai atrás, calma aí. É só o começo, ó. Entramos agora aqui na Rua Oriente, tá? Rua Oriente. Rua Monsenhor de Andrade, com a Rua Oriente agora. Né? Shorts de time. Você vai encontrar de tudo também na Rua Oriente. Olha aqui, ó. Saída de praia, crópede, tem infantil, tem adulto. Tá meio tremendo que eu tô sem o estabilizador, gente. Por incrível que pareça, toda vez que eu faço vídeo sem estabilizador, o resultado dos views são bem melhores. Olha aqui, ó. Pop Weed. Dez reais apenas. Dez reais, olha isso aqui, ó. Dez reais o pop-it. Dez reais o pop-it. Ela fica aqui, ó, bem na esquina da Rua Oriente, de frente com a E-Tec. Dez reais o pop-it. Dez reais, colorido. E o polvo? Olha o pop-it, dez reais. Quanto saiu? Quinze? Olha aí, ó. Bem na esquina da Rua Oriente, hein, gente? Vamos lá, vamos andar. Olha aí, ó. Biquíni. Olha esse biquíni, de correntinha, ó. Aqui, ó. Quinze reais, ó. Vai ver? Ó, blusinhas. Vim fazer compra hoje também, gente. Aí quem tá escolhendo hoje é a Juliana, hein? A Juliana pra escolher é ruim, hein? Você tem que chamar muita atenção pra escolher, que as clientes, as clientes é bem exigente. Rua Oriente, ó. Tem o lado da calçada lá que fica cheio, né? Aí você vai andando aqui pela rua. Rua tá mais tranquila hoje, tá um dia mais tranquilo, viu? Bóris. Quanto tá o bóris? Dezoito? Tem cartãozinho? Ó, tem cartãozinho. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Dezoito atacado é tamanho único? Você envia por ônibus? Vai, envia por ônibus também, galera. Contato, WhatsApp. Dezoito reais. Obrigado. Passando aqui, vamos vendo. Gente, o pessoal da rua eu não conheço, tá? Tô pegando contato aí. Mas eu não conheço eles, tá bom? Mas eu gostei do preço, né? Vamos ver aqui, mas a gente vê. Tem bastante coisa, né? Se já comeram desses trailer aqui, gente? Aqueles salgados que eles fazem? Já veio no braço? Já experimentou? Não? Você não sabe o que você tá perdendo, meu amigo e minha amiga. E tem suco também, hein? Olha aqui, ó. Pariou. Quanto tá o pariou, meu amigo? Deze tá. Treze atacado. Treze atacado. Dez. Dez. E dez também. Tem cartãozinho? Tem. Você envia por ônibus? Tem. Ônibus, Correios. Isso. Só por ônibus. Só envia por ônibus, ó. Esse é o contato dele, tá, gente? Então aqui, ó. Não vai perder o contato desse homem. Tem várias cores. Cheio de longe aqui, ó. Então a partir de dez reais, né? Dez. A partir de dez reais, gente. Várias cores. Várias cores. Deixa eu andar. Eu mando a foto na modelo. Manda a foto na modelo ainda. É só chamar, gente, ó. Esse homem aí. Vamos lá. Rua Oriente. Rua Oriente, pra quem não conhece o Buraco Quente, é aquele ali, ó. Aquele ali é o Buraco Quente. Número um, dois, três. Do lado já tem o Shopping um, dois, três. O Shopping da Oriente. Opa, eu quase derrubaram o celular. E ali é o Shopping Espaço Oriente, tá? Eu vou filmar ali pra vocês hoje. Algumas lojas ali também. Então, se liga aí. Tá aqui no vídeo. Já deixa o seu like. Deixa um comentário. Que a próxima pedida, o próximo comentário aí, o próximo pedido, que eu vou atender. Pode ser o seu. O que você tá procurando aqui no braço? Deixa aí pra mim. Tudo bem, moço? Tem cartãozinho? Tem. Quanto tá saindo esse aqui? Tá trinta. É suplex? É. É pedraria mesmo, viu? Não é colar. Olha que lindo, cara. Tem cliente que vende até cento e vinte, viu? Trinta reais apenas, né? Você envia por ônibus, correios? Sim. Depois dá uma olhadinha lá no Instagram, é só esse braço. Postei você lá pro pessoal ver. Tá bom? Obrigado. Olha, as saias de couro. Isso aqui é a rua Rodrigo dos Santos. Mostrando alguns contatos, né, gente? O pessoal aqui é meio pé atrás com a gente, sabia? Vocês não gostam que a gente passe a filmando, não. Você que chegou tá agora aqui no vídeo, tá vendo o vídeo. Gente, já deixa o seu like aí. Já comenta, já curte. O que que você vai querer? O que que você quer que eu venha buscar aqui no braço pra vocês? Você vai mostrar um pouquinho do braço pra vocês, ó. Calça pantalona. Lembrando, tô sem meu estabilizador hoje. Quando eu venho com o estabilizador, não dá views e nem like. Então, quando eu venho sem, dá views, dá like. Olha só que lindo esse aqui, cara. Não, uma peça mais linda que a outra. Olha os crópides. Olha isso aqui. Eu nem sei onde mais. Aguarde aí, aguarde aí que a gente vai... Vai vir aqui onde a gente vai gravar, tá? Tô passando aqui na rua, mas não dá pra pegar contato. Tem o pessoal olhando feio pra gente aqui. Não consigo mostrar agora que eles tão vindo bem atrás de mim. Então, aguardem aí que eu já volto a filmar, tá, gente?